Estamos na Drops Exclusiva em São José do Rio Preste Você tá namorando as camisas, né? Maravilha, camisetas, camisas Jeans, presta atenção na promoção que nós temos de jeans Aqui na Drops Exclusiva Estou com a Dina El Tudo bom, Dina El? Tudo bom Olha, a semana passada a promoção arrebentou Vai continuar essa promoção, não? Vamos sim, vamos dar uma entendida nela Como é que funciona essa promoção? Qualquer peça de jeans, 30% de desconto 30%? 30% 30% de desconto Atenção você mulher que gosta de estar muito bem vestida Olha só que calça maravilhosa É 30% de desconto 30% Qualquer peça aqui, 30% de desconto na Drops Exclusiva em São José do Rio Preto Você tem camisetas, você tem acessórios, tem bolsas, tem carteiras Tem tudo pra você E tem também a loja itinerante, né Dina El? Só ligar, fazer uma agenda que nós vamos até a sua casa No raio até de 100km Ligue que a loja vai até o seu bairro, até a sua casa Drops Exclusiva Fica aqui em São José do Rio Preto A promoção de 30% Esticou E tem a promoção também Do mês de junho e julho Olha só, você vai pescar Tirou o peixinho amarelinho Você tem um brinde É um prêmio especial pra você Vai comer também, ó Paçoquinha, um pé de moleque Drops Exclusiva no Carmon da Golden Center Que é na rua Rua São Paulo 155 Primeiro Andar O telefone aqui 3225-5252 Drops Exclusiva com 30% de desconto pra você Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau